Olá, pessoal! Como vão vocês? Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui em nosso canal. No vídeo de hoje estarei compartilhando com vocês o LP de Du Divinal. O título do LP é Jesus em Betânia. Este LP que irá aparecer aí na tela. Este aí que iremos ouvir e recordar. LP digitalizado pelo pastor Adão. Até mais, pessoal. Deus abençoe. Passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não vão depassar. Teu velo para se cumprir nunca falhou e nem falhará. Buscar-me eis, me achareis e sereis achado. Se me buscar-lhes de coração, eu estarei sempre ao teu lado. Clamas a mim e responder-te, ei. Estou contigo na tua aflição. Eu sou zeloso e a terra, mas minhas palavras não vão depassar. Eu sou zeloso e estou sempre atento para os humildes de coração. Buscar-me eis, me achareis e sereis achado. Se me buscar-lhes de coração, eu estarei sempre ao teu lado. Se me buscar-lhes de coração, eu estarei sempre ao teu lado. Se me buscar-lhes de coração, eu estarei sempre ao teu lado. Irmãos, fecha a porta, parou Satanás, não deixou inimigo em sua casa a brigar. Irmãos, faça a chave no teu coração. Se não é perigoso cair em tentação. O diabo inventou uma tal televisão. E está acabando com a fé dos cristãos. Cuidado, irmão, com essa intenção. Se não Jesus virado, fica sem salvação. Irmãos, fecha a porta, parou Satanás, não deixou inimigo em sua casa a brigar. Irmãos, faça a porta, parou Satanás. Irmãos, faça a chave no teu coração. Irmãos, faça a porta, parou Satanás. Irmãos, faça a porta, parou Satanás. Irmãos, faça a porta, parou Satanás, tem que ver. Irmãos, faça a porta, parou Satanás. Ele gastou Ficou sem nada Seus amigos desprezaram Arrependido Pra casar o pai voltou E o seu pai Muito alegre o recebeu E o seu filho Abraçou e o beijou E ele disse Para os amigos seus O meu filho estava morto Mas hoje deve ter Você é irmão Que deixou a casa de Deus E para o mundo Sem Jesus você voltou Agora volta Para a casa paternal O seu pecado Ele quer te perdoar Está escrito em São Lucas 15 e 11 Se quiser Você pode examinar Irmãos devemos Estar sempre vigiando Pra Satanás em nossa vida não tocar Vem, por favor, não tem Vem, por favor, não tem Mas hoje devemos Vem, por favor, não tem O seu pai vai Vem, por favor, não tem O seu pai vai O seu pai vai Meu coração está alegre Porque sigo meu Senhor Vou seguindo os seus caminhos Para entrar no lar de amor Meu Jesus, como te amo Ao teu lado quero andar Pois tenho plena certeza Que no céu eu vou morar Que amor te vi por mim Morrendo na dura cruz Derramando o seu sangue Para me dar perdão Meu Jesus, como te amo Ao teu lado quero andar Pois tenho plena certeza Que no céu eu vou morar Que no céu eu vou morar De todo o meu coração Guardando os seus mandamentos E amando meus irmãos E amando meus irmãos Mamãe, mamãe, mamãe Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pelo poder de Deus Aos filhos Aos filhos tu deste a luz Tu és a rainha do lar Do varão És a companheira E todas lutas que vem Você que vem Você que é sempre guerreira Você que é sempre guerreira Ela sempre orar Ela sempre orar Ela sempre orar por você Para Deus Para Deus prolongar Sua vida Para Deus prolongar Tu és a rainha do lar Do varão És a companheira És a companheira De todas lutas que vem Você é sempre guerreira De todas as mamães Deixamos a saudação Não desanime, oh mãe E Deus a segura E Deus a segura Em suas mães Tu és a rainha do lar Do varão És a companheira De todas as lutas que vem Você que é sempre guerreira Eu erava e o pecador Jesus Cristo me salvou E por obra do inimigo Desprezei o seu amor No mundo muito sofrido Sempre triste a chorar Mas Jesus que me amou Trouxe-me de volta a seu lar Quando voltei para Cristo Minhas lágrimas enxugou Libertou-me a enfermidade Devolveu-me paz e amor Hoje eu sou muito feliz Na presença do Senhor Aguardando a sua vinda O amado Salvador Meus irmãos Só Jesus é que pode te salvar Mas sabeis que só Jesus É que pode te salvar Mas sabeis que só Jesus É que pode te salvar Mas sabeis que só Jesus É que pode te salvar Mas sabeis que só Jesus É que pode te salvar Mas sabeis que só Jesus É que pode te salvar Mas sabeis que só Jesus É que pode te salvar Foi Jesus Foi Jesus A um jantar Lá Na casa desse mar O povo Estavam a esperar Entre eles E se alegrava Ao ver Jesus Lá chegar Jesus Sentou-se À mesa Com ele Uma multidão Os pares Deus murmurava Dentro dos seus corações Logo Logo Chegou Madalena A Ela Brilhou Uma Luz Com As Lágrimas Dos seus Olhos Banhou Os Pés De Jesus Com Seus Longos Cabelos Os Pés Do Mestre Enxugou Com Seu vaso De Alabastro Tirou Perfume O Banhou Jesus Vendo Aquela Sena O Seu Coração Emocionou Estás Perdoada Perdoada Mulher A Tua Fer Te Salvou Jesus Ainda É O Mesmo Ontem Hoje Eternamente É É Humilharmos A Cristo O Senhor Está Presente Jesus Requer Humildade De Todo Nosso Coração Natur Joram Os Bers De Cristo Deremos O Seu Jesus é a videira Deus é o lavrador E nós somos varas Em Cristo Jesus Vamos orar E vigiar Para sempre em nós Brilhar sua luz Todos bons frutos Jesus colherá E os maus frutos Jesus queimará Nosso celeiro Cheio deve estar A ceia é grande Vamos trabalhar Vamos firmar Queridos irmãos Na videira santa Que é nosso Jesus Anunciando O santo evangelho Vamos alegre Vamos alegre Levar nossa cruz Oh meu amigo Se tu também queres Ser uma vara Em nosso Senhor Deixe este mundo De tribulação Vem aceitar O seu Salvador Jesus falou aos discípulos Jesus falou aos discípulos E os dias E os dias já se passarão E o Mestre aqui vai voltar E tu que estás desviado O que está a esperar Muitos são as profecias E em breve Jesus voltará Jesus em breve virá Muito breve ele virá Em breve Cristo virá A noiva só a buscar Meu amigo que não é crente Aceita também Aceita também a Jesus Não fica cego nas trevas Venha Cristo e terás a luz Tu vai ver como é glorioso É sentir de perto a salvação E depois no final E depois no final da carreira Jesus lhe dará o galardão Jesus em breve virá Muito breve ele virá Em breve Cristo virá A noiva sua buscar A noiva sua luz É aquela luz A noiva sua luz É a luz Eu vou ver o céu se abrir E as trombetas a soar Eu vou ver o Filho de Deus O seu povo vir buscar Pecador tu vai ficar Se a Cristo não aceitar Nesse mundo de horror Você muito vai chorar Lá no céu com nosso Deus Cantaremos sem cessar Mil louvores a Jesus Para sempre entoar Enquanto aqui na terra O povo estão a lamentar Redizendo, oh meu Deus Como vamos enfrentar Muitos vão procurar Seu pai, mãe e seu irmão Mas não vão encontrar Porque aqui não estão Muitos frentes vão ficar Pois ouviram seu pastor Esquecidos ficarão Dos olhos do Senhor Como o mundo vai se abalar Quando isso acontecer Muitos frentes vão bater Nas igrejas Para a voz de Deus ouvir Mas não vai adiantar Mas não vai adiantar Porque quase já estão Eu sou bem-nos de Deus Já estão naência Sei que Jesus vai guiar-me Pela estrada Pela estrada de um lindo jardim Onde as ruas são de puro ouro É o lugar que preparo pra mim Vem Jesus, vem buscar-me Para o lar de esplendor Onde não há tristezas nem lágrimas Só existe a paz e amor Lindas flores lá eu verei Que aqui nunca vi A cidade do meu Deus Que é o meu lindo país Vem Jesus, vem buscar-me Para o lar de esplendor Onde não há tristezas nem lágrimas Só existe a paz e amor Meus irmãos lá eu verei Que dormiam no Senhor E juntos em doaremos Para Deus os mais lindos louvou Vem Jesus, vem buscar-me Para o lar de esplendor Onde não há tristezas nem lágrimas Só existe a paz e amor Hoje eu canto a Jesus Porque deste meu dom Quer agora anunciar Para o mundo a salvação Me dê mais de sua graça Me segura em tuas mãos Para que eu possa dizer Que tu dá o seu perdão Senhor não há tristezas nem lágrimas Senhor não deixou inimigo Em minha vida tocar Que o Espírito Santo Em meu poder celestial Me dê mais de sua graça Me segura em tuas mãos Para que eu possa dizer Que tu dá o seu perdão Que tu dá o seu perdão Que tu possa dizer Que tu dá o seu perdão Tchau na minha vida Tchau na minha vida